Ora pois Youtubers, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de F&M 23 com o nosso Benfica, estamos de volta para mais um episódio, e é verdade, temos aqui vendas, 4 vendas, 2 delas para o PSG, 30 milhões e 90 milhões, agora quem foi? E depois temos aqui uma também para o Vila Real de 8 milhões e outra de 7 milhões para esta equipa que eu não sei de onde é que é sequer, a minha voz. Portanto, temos duas contratações, eu vou tentar mostrar, lá está, isto foi desde o jogo do City, da final do Campeonato do Mundo de Clubes, foram estas as vendas e as compras que aconteceram, 4 saídas e 2 entradas, que eu considero uma, porque uma delas vai chegar no F&M 23, como podem ver aqui, entrou, máquina, máquina, número 10, 18 anos, já está avaliado entre 17 a 25 milhões, veio por 5 milhões e 750, vai rodar no F&M 23, depois vamos ver se ele vai subir ou não, se vai manter lá, se vai treinar lá, logo se vê. Mas foi contratado não para a equipa A do Benfica, ok? Os que foram contratados para a equipa A são estes, estes 4. Já tinha mostrado alguns deles, aliás, quase todos. Médio defensivo, recuperador de bolas, para o lugar do Veigel, que irá, irá, como é que eu ia dizer? Deixa-me só puxar aqui um bocadinho para baixo, só para vermos as fichas dos outros jogadores. Já tinha mostrado isso no último vídeo, pá, muito equilibrado, muito equilibrado, muito físico, excelente aqui no desarme e na marcação, quer dizer, excelente. É bom jogador, vamos ver, ainda tem 21 anos, tem potencial ainda para evoluir muito, vamos ver o que é que ele vai dar. Depois contratei também o Hendrick, que também já tínhamos visto no vídeo anterior, ponta de lança, também faz aqui os corredores, principalmente aqui do lado direito, mas claramente ele vem para jogar ali a ponta de lança, vamos ver o que é que ele vai dar. Ainda tem potencial, Vitor Roque, que vai ser titularíssimo, ponta de lança também, excelentes recursos aqui a nível de técnicos, mentais, físicos, excelente jogador. Já está avaliado entre 43 a 50 milhões e tem potencial até 5 estrelas, vamos ver o que é que ele vai dar também. Ele nota, notas tem, agora vamos ver se ele mostra em campo. E por último, contratei aqui, larguei a nota, como se não houvesse amanhã, 88 milhões. Está avaliado já entre 93 a 112. É um jogador de topo. Vem com o matar à saída do... Já vamos, já vamos lá, vamos ver primeiro aqui o jogador que foi para o Jean Book. Tínhamos falado nele, Jeff Zenaac sai por 7 milhões. Pá, um jogador que, a meu ver, já não ia evoluir grande coisa. Portanto, decidi vendê-lo e mesmo aqui a nível de capacidade potencial também já não tem aqui estrelas nenhuma para evoluir. Portanto, eu deduzi que ele não fosse, ele vim mais e vendi. Porque também contratámos o... Como é que ele se chama agora? Agora os nomes vão ser complicados. O Lucas, Lucas Gorna. Gorna dot, dot, algo assim. Portanto, esse vem para o lugar do Jeff Zenaac. Mas a seu tempo, eu acredito que o Dorna, que o Gorna, o Dorna. O Lucas, o Lucas Gorna vai para o lugar do Veigel. Eu acredito que ele vai ganhar o lugar. Depois, vendi também João Mário, finalmente. Consegui vender a 8 milhões. Ao menos isso. Pá, eu acredito que ele ainda jogava aqui uma temporada ou duas na boa. Ele joga aí até os 34, 35 na boa. Porque os físicos, podem ver, continuam na mesma. Não deixa os físicos. Portanto, isso é muito bom. Mas lá está. Isto é um save. Eu estou a gravar. Eu preciso de renovar algumas coisas. Mostrar alguns jogadores diferentes. E o João Mário tem estado aqui desde o início. Portanto, era a altura. Já o ano passado eu queria vender. Mas, entretanto, não consegui. E consegui este ano. Portanto, foi o João Mário para o Vila Real. 8 milhões. Entretanto, surgiram duas propostas. Uma delas foi intencional. Porque lá está, contratámos dois pontas de lança. Ainda temos a Riqueraújo. Temos mais o miúdo, o Jair Monteiro. Em princípio, vou fazer com que ele rode. Nas equipas Bs e por aí vai. Portanto, vamos ver. Vamos ver se ele vai ter lugar ou não. Eu acredito. Desculpe. Eu acredito que não. Porque neste momento temos três pontas de lança. Jogamos apenas com o titular. Portanto, não vai ter muito tempo. O Jair Monteiro. Que fez 80 e tal golos na época passada. Portanto, saiu com o Salão Ramos. É verdade. Muito, muito, muito falei eu dele durante os jogos. Finalização. Jogadas que podiam ter marcado o golo e não entraram. Pá, cenas teoricamente mais fáceis. Porque ele não conseguia finalizar. Os dois pontas de lança que eu contratei. Pelo menos tem mais finalização, mais técnica. Vamos ver o que é que eles dão. Provavelmente vão para campo. E se calhar a fase é o mesmo que o Gonçalo Ramos fazia. Se calhar até vão marcar menos golos. Mas, neste momento, foi o que eu decidi. Vendi o Gonçalo Ramos e contratei Hendrick e Vitor Roca. Portanto, temos três opções este ano para a ponta de lança. Posso optar por jogar com duas pontas de lança também. Posso criar uma tática para jogar com duas pontas de lança. Vamos ver. Ele, obviamente, é um muito bom jogador. Ele não vai melhorar mais do que isto. Cidadão modelo tem 15 terminação. É um ponta de lança incrível. Personalidade espetacular. Talvez a melhor, não é? Acho que é a melhor Cidadão modelo. Depois tem a profissionista também. Mas acredito que o Cidadão modelo seja mesmo o topo das personalidades. Portanto, tem a melhor do jogo. Não deixa de ser uma perda. Uma perda grande o Gonçalo Ramos. Porque é um muito bom jogador. Mas lá está. Tínhamos que contratar novos pontas de lança. Eu falei nisto durante a temporada anterior toda. E aconteceu. Contratámos dois Hendrick e Vitor Roca e vendemos Gonçalo Ramos. E, por último, surgiu uma proposta inesperada. Daí a contratação do Ketelar. Não tinha falado o nome dele. Daí a contratação do Ketelar. Portanto, a venda. Este veio para colomentar a venda que saiu. E, se calhar, vocês já adivinharam. Para 90 milhões. Um gajo ali para o meio campo. Medio ofensivo. Se bem que ele não era. Medio ofensivo. Ele jogava na esquerda. Ele jogava na direita. É verdade. David Neres. Saiu. 90 milhões. Ainda tem de chegar ali aos 100 milhões. Mas eles não deram. Portanto, sai o brasileiro David Neres. Ele joga. Ele tem jogado. Nas últimas temporadas tem jogado aqui no centro do meio campo. No centro mais para o lado esquerdo. Mas tem jogado ali naquele sítio. Mas, claramente, ele é aqui extremo. Principalmente aqui extremo invertido. Do lado direito. Mas, de qualquer das formas, 90 milhões. Eles vieram com a proposta do ITT e qualquer coisa. O ITT pediu-se 100. Eles não deram. Baixaram um bocadinho. E acabou por sair por 90 milhões. Saiu. E é isso. Vendemos David Neres. Gostavam muito dele, como é óbvio. Mas, lá está. Há que renovar. Há que inovar. E os 90 milhões dele. Serviu aqui para comprar mais uma. 88 milhões. E, pá. É a maior compra do save. Tínhamos comprado o Gávio por 60 milhões. Agora compramos este por 88. São as duas maiores compras que fiz até agora neste save. Em 4 temporadas. Gastei a nota como se não houvesse amanhã. Mas, eu acho que gastei bem. Porque ele é um excelente jogador. Agora vamos ver se ele não se lesiona. Ou se ele não se... Ou se ele não se adapta. Né? Vamos ver. O ano passado ele fez 16 golos e 11 assistências. O Quetalara. No Milan. Teve lá 3 temporadas. Quase sempre 40 e tal jogos. Pá. Acho que fez muito boas temporadas. Portanto, vamos ver o que é que ele dá no Benfica. Ele tem bons atributos para dar tudo. Até pode jogar ponta de lança. Extremo. Médio centro. Médio direito. Esquerdo. Médio ofensivo. Ele pode jogar nas posições todas cá na frente. Portanto, acho que fizemos uma excelente compra. David Neres também podia jogar. Como podem ver, ele estava verde em todas as posições, praticamente. Acho que até ficamos a ganhar, sinceramente. Se nós formos ver bem, o Quetalara é melhor em todos os aspectos. E o David Neres só iguala na velocidade e na técnica. De resto, o Quetalara ganha em todos os aspectos. Portanto, a média, pá. Os verdes é tudo dele. É tudo o que é que é de lá. Portanto, eu acredito que até ficámos a ganhar. E com isso, ganhamos 2 milhões. Entretanto, temos 2 contratações para o futuro. Mais 2 jovens que eu quero contratar para os juniors. 17 aninhos. Isto foi o quê? 500 mil? Não. Não, isto foi custo zero. Aqui o Paiva Ramos. Não sei se vai dar alguma coisa. Eu acho que não. Mas custo zero, não sei. Tem algum potencial. 4 custos potencial. Depois temos aqui o Moreno, que foram 500 mil euros. Pode jogar ponta de lança. Médio ofensivo. Eu acredito que ele é mais ofensivo do que qualquer coisa. José Moreno. Mais um jogador que pode jogar nos Bs ou nos juniors ou no sub-3 ou whatever. E tem 5 estrelas potencial. Portanto, é mais 2 jogadores que podem vir a ajudar os calões abaixo. Depois da final perdida no Mundial de Clubs, que foi excelente. Conseguimos chegar à final daquela competição. Fiz 3 amigáveis. Vamos só ver os golos, já agora. Eu neste episódio, e como tu tinha falado no episódio anterior, eu vou só mostrar as supertaças e o jogo entre as supertaças. Só fazer 3 jogos. Portanto, já joguei aqui com o Vitor Rock a titular. E mais ninguém, acho que não. Acho que não. O Gorna no banco e o Hendrik no banco. Que ele também entrou e acabou por marcar. Portanto, o Vitor Rock foi um golo aqui em fora de jogo aos 45. Depois, marcámos apenas na segunda parte aos 61 e aos 67. Vamos só ver aqui o golo de um dos reforços. Pá, fomos superiores completamente. Não dá a dizer. 2-0. Jogamos os 3 jogos em casa. Os 3 amigáveis. Vamos só ver aqui o golo do... É isto. Às vezes o Gonzalo Ramos falhava nestes momentos. Já agora podemos ver aqui o golo do lado do Vitor Rock. Eu não me lembro já. Ah, ok. Um bujardão. Um bujardão do Vitor Rock. Eu acho que fizemos a compra certa. Vitor Rock é uma máquina, mano. Ele tem tudo ali à frente. Tem tudo. Ora, 4-0 contra Atalanta. Também fomos completamente superiores. Dois golos de Vitor Rock, Tomás Araújo e Morato também a marcar. Vamos só ver os golos do Vitor Rock já agora. As contratações agora têm mais foco, não é? Como é óbvio. Isto foi 2-0, se não estou em erro. Recuperação e bumba lá para dentro. Rápido, ágil e eficaz. Faz o 2-0 e depois aqui, aos 48, faz o 3-0. Já na segunda parte. O passo do Aarons e Vitor Rock. Não dá qualquer hipótese lá na frente. Os momentos que tem tido, tem marcado sempre. Depois o jogo mais complicado contra o Lásio, que ganhámos apenas em penaltis. A equipa não o teve tão bem. Mas fomos superiores mesmo assim. Não muito, mas fomos. E a equipa lá na frente não jogou o futebol que estávamos habituados. Entretanto, o Enzo acho que saiu ilusionado. Foi no jogo anterior. Acho que foi no jogo anterior. Henrique Araújo... Ah, eles marcaram primeiro os 24 e nós só marcámos os 85. Vamos só rever os dois golos. É agora o golo deles. Logo aos 24 minutos. Ali no meio, dois gajos sozinhos. E eles marcam 1-0. Depois empatámos por Henrique Araújo com assistência de Hendrik. Já tinha entrado para o lugar do Vitor Rock, talvez. Faz a assistência para Henrique Araújo, ou não? Acho que foi. Hendrik e Henrique Araújo finalizam. E este gol levou nos apelos. Eu fiz os amigáveis como se fossem apenas 90 minutos mais penaltis. Nos penaltis, Henrique Araújo marca, Hendrik, Lucas d'Or, Gorna... Vai ser difícil deste nome. Perdão. O Costa e o Tinesco e o João Veloso marcam todos. O Savic falhou. Não me lembro se foi defesa ou não. Mas pronto. Vamos iniciar a quarta temporada. Já falámos um bocadinho das contratações que faltavam falar. Já tínhamos falado das outras anteriores. Portanto, vamos jogar contra o Sporting Supertaça Caní de Oliveira. Vamos jogar com o Marítimo para o primeiro jogo da Liga. E hoje tínhamos com o Nápoles para a Supertaça Europeia. Taça essa que ainda não temos. Vai ser a primeira vez que vamos jogá-la. Eu acho que não há muito mais novidades. Passou-se pouco tempo desde o último vídeo. E entretanto... Ah, pronto. Tirando o Enzo Fernandes, de resto está tudo... Ah, e o Scalic está na seleção ainda. Vem depois deste jogo de São Paulo. Ah, acho que não há mais novidades nenhuma, pá. Conseguimos vender a malta que estava para aí. Já tinha falado das vendas, né? Portanto, acho que temos uma equipa sólida. Muitas opções lá na frente. Porque é muito bom os jogadores que podem fazer várias posições. Entretanto... Pá, posso eu-vos mostrar aí. Não sei se já... Acho que eu já tinha mostrado. Mas de qualquer forma podem ver o que é que eu utilizo. Tensos... Ok, pode ser tensos. Aqui continua igual. E aqui normal e pressão alta. De vez em quando eu utilizo aqui o desarmo agressivo, impedir cruzamentos e por aí vai. Ah, e depois tenho, claro, todas as... Todas as instruções individuais tenho em muitos jogadores. Acho que todos. Podem parar o vídeo para verem quais são as instruções que têm em cada um. São muitas. Principalmente aqui nos laterais. Correr menos riscos, manter-se abertos. Correr menos riscos, manter-se abertos. Aqui igual. Acontecipar, fintar menos, rematar menos, manter-se abertos. Correr menos riscos, depois tenta sair com a bola controlada. Isto vai contra o que ele faz. Portanto, eu acredito que melhor era tirar isto. Correr menos riscos. Eu acho que vou tirar isto. Quer dizer, isto tem influencia muito. Menos passos riscos que pedem ao jogador acima de tudo, que mantenham a posse de bola e que joguem de uma forma sensata. Eu vou manter, eu vou manter. Acho que mais nada entre a conflito ou entre a aguentar a posição. O Gavi. Ele tem que explorar os passos. Há aqui uma coisa ou outra que eu tenho que rever. Mas pronto. Se vocês quiserem colocar igual, tem todas as opções possíveis que eu tenho colocado na minha tática, nas minhas instruções. Já viram tudo. Vamos lá ver aqui a equipa do Sporting. Mosquera, Caprile, Gatti, Tiao, Ricardo Gai, Lugar, Temorita, Lelo, Trincão, Nuno de Santos, Estarco de Más. Pô, estava a ver que os primeiros quatro não conheço nenhum. Estava a ver, mas afinal, não conheço ninguém do Sporting. Joelson, Vitinha. Isto é o Vitinha do Braga, não? Vamos ter que ver isso. Será o Vitinha do Braga? É capaz de ser. Número nove? Deve ser. Deixa eu ver. Não dá para ver aqui, não. Ah, temos que ver isto. Vitinha do Braga, não? Será? Olha, Morita é o capitão. Não é a promessa. Não acredito que melhore muito mais do que isso. Mas pronto. Ainda está lá o Roelho. Eu estou a buscar os copos de novo essa manhã. Quem é este Mosqueira, meu? Isto estava aonde? O Valência. O Vê do Valência. E o Gatti? Esteve na Juve. E o Caprile. E o Caprile. E o Novari. Mais. Quem está aqui mais? Tiao. Mais um central. Milan. Mais. Vamos ver aqui. É o Vitinha. É o Vitinha. Ganda Vitinha, meu. Olha, foi para as Juventus. Jogou dois jogos a titular e o resto de entrada do banco. Que dor. Vitinha está bom, meu, não? Finalização. Mentais espetaculares, meu. Ganda Vitinha, meu. É o Cedric, what the fuck? E o Cedric, meu. Os caras, é uma coisa que eu não tenho visto. É os jogadores do Sporting e do Porto, por exemplo. Todas as temporadas, sabe? É o sugo. É o sugo. St. Juist ainda está cá. St. Juist. O que é isto é, cara? O sugo 23. Ah, não. Isto é mesmo para o Sporting. Nesta temporada. Bem, para. Deixa-te de encher, hein. Chorices. Chorices. Bora lá. Por mim, jogo oficial. Ui, o Sporting já começa a atacar, né? Deu remate. Se não é nada. Apenas um. Me assusta, é? Não me assustem. Esta tática foi pensada a pormenora. Instruções e tudo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês querem ver? O que é isto da barraca? E o tiki-taka do Benfica? Pensado o tiki-taka do Benfica. Hã? Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. Equipa, de certeza absoluta, que vai jogar mais este ano. Agora, se vamos marcar mais ou se vamos ganhar mais... Vamos! Vitor Roca! Talvez o primeiro toque que ele deu na bola. Sim, vale a pena. Tiki-taka lá para dentro. Vamos falar. Espetacular. Sim, dá gosto de ver a jogar. Mas lá está. Isto tem certeza absoluta que a tática tem falhas, mano. De certeza absoluta. Olha, Vitor Roca não vai indo por cima. Ai, ai, ai. Não brincos aí na defesa. O gajo é rápido. Olha o Lelo. Vai desamparado. Um Santos. Trincão. Grande defesa. Está a ver? Rapidamente eles podem chegar lá. Dois, três toques a voltar na área. Isto é o Sporting. Isto não é o cantinho da Ribeira. Cantinho da Ribeira. Vamos lá fazer pressão. Desarme duro. Só. Pressar para o pé ao pé. Não precisamos de fazer desarme duro, não. Parece que temos melhores, mas o Sporting tem dado aqui uma jogada ou outra. Assim, de perigo, não é? Os centrais abertos. Os laterais abertos. Bem jogado. Bem. O gajo tentou. Ele tentou. Olha o que é telare. Recupera a bola. Rapidíssimo. Ele não é assim tão rápido. Tens a dizer que o gajo é rapidíssimo porque não é. É rápido. Tem 14 e 15, acho eu. 14 de aceleração e 15 de velocidade, algo assim. Bem, no zero intervalo. Estamos bem. Estamos bem. Há aqui uma jogada ou outra. Pode ser melhorada. Mas temos superiores. Por cima do jogo. A segunda jogada é até o final, até o fim. E as nossas mãos seguram o troféu no final da época. Do jogo. 1,5. 1,5. Já parece o FIFA, meu. Bom, isto é tão fácil. Isto é um jogo. É uma super taça. Portanto, o troféu vai ser entregue já no final do jogo. Não é da temporada. Até agora eu estou contente, sobretudo sendo um jogo contra os nossos rivais. Mas sei que na segunda parte ainda conseguem ter mais velocidade. Isso mesmo. Bora. É isso mesmo. Começar a segunda parte. Bora. Mais uma velocidade. Bora. Deixa eu ver se está ali a jogar no meio. Tendo em conta que o Enzo Fernandes está lesionado. Ou não? Talzinata. João Veloso. Meu Deus. O que é que está lá? Ele está a jogar na posição que era do David Neves. Construtor de jogo avançado. Ali do lado esquerdo. Vamos fazer alterações. João Neves já não está em condições. Entra com o Estante Inesco. Quem é que temos aqui mais que possa sair? Não é duro para entrar. Veloso para sair. Vou provavelmente tirar os laterais. Ou pelo menos o lateral esquerdo. O Hendrik. Também pode entrar um bocadinho. e está feito. O Ketelaren vai jogar o jogo todo. Ele tem que... tem que interiorizar que já está numa equipa nova. O Ketelaren. 7.5. Está a jogar bem. 1-0. Segunda parte muito fraquinha. Mas ganhamos a supertaça. Segunda parte feia como tudo. Não aconteceu rigorosamente nada. Mas está feito. Por mim é que o pé da temporada é nosso. Supertaça. Não estava muito... Não estava muito preocupado com este jogo. Estou mais preocupado com o jogo da supertaça europeia contra o Nápoles. Mas qual é a das formas? Lá está. Ainda há aqui muita coisa a melhorar. A nível de instruções a cada jogador. Instruções individuais. Eu sempre fui um bocadinho contra. Porque lá está. Toda a liberdade que o jogador tem. Fora das instruções individuais. Ela apaga completamente. Ou quase totalmente. Pode-se notar aqui em alguns jogadores. Por exemplo aqueles... O Max Ahrens. O Gavi, por exemplo. O deambulado da posição. O Ahrens com... Com o correio para a frente com a bola. Pode-se notar aqui um bocadinho. Mas de qualquer forma. Olhem. O Max Ahrens foi o melhor em campo. 8.0. Lá está. Não sei. Não sei. Tem que se ir ajustando. À medida que for ajustando. E alterando algumas instruções. Eu vou vos informar certamente. Mas cá está. Conseguimos ganhar um 0. Margem mínima. Fomos superiores. Mas acabamos por não conseguir marcar. Mais golo nenhum. Margem mínima é sempre... É sempre... É sempre... Há sempre medo. Há sempre medo. Porque não se podem... Do momento para o tempo. Estão empatar o jogo. Cátelara impressiona. Na estreia pelo Benfica. Entretanto o Constantinense. Que saiu com entorce no gelo. No joelho. 4 dias apenas. Que é bom. Fez 8 desarmes com êxito. Acertou 98% dos passos que fez. Muito bom. Está feito para mim o troféu da temporada. Vamos tentar agora o segundo. Este ano. Para o Objetivos Iniciais e Ida Temporada. Para mim obviamente é ganhar tudo internamente. Como eu já tinha falado do ano passado. Mas acabou por não acontecer. Ganhámos apenas Supertaça e Liga. Este ano vamos tentar novamente ganhar. Supertaça. Taça da Liga. Taça de Portugal. E a Liga. Chegar o mais longe possível na fase... Na fase não. A fase da Liga. Na Liga dos Campeões. É passado. Sem dúvida. Pelos vistos as expectativas de direcção. É chegarmos aos quartos de final. É o mínimo. Acredito que seja possível. E tentar também ganhar pela primeira vez aqui. O Supertaça Europeia. Vai ser já daqui a pouco. Vamos primeiro jogar aqui contra o Marítimo daqui a 7 dias. Entretanto vai ser aqui o sorteio da Taça da Liga. Acredito que sejam os grupos. Portanto vamos passo a passo ver o que é que conseguimos fazer. Entretanto as transferências acho que só terminam no final da... No final da... Do mês. Portanto vamos para o jogo do Marítimo. Já voltamos. Bem estamos de volta. Vamos jogar aqui frente ao Marítimo. Primeiro jogo da temporada na Liga. O Marítimo tem aqui Koulibaly. Chadas. Quem está aqui mais? Matheus Soares. É isso. É isso. Vamos lá. Ganhar estes gás. O Marítimo. Quem está aqui? O Marítimo está suspenso pelos vistos. O Koulibaly já está de volta. O Enzo Fernandes está quase de volta. Falta duas semanas. Ele vai falhar no próximo jogo. Só volta num próximo episódio. Certamente. É isso meu. Vamos entrar em campo e arrematar com este gás. É ou não é? Não é duro. Não é duro não vai. João Veloso. João Veloso. Bora. Está a dar fome. Se não é quase meio dia. Estou gravando isto no sábado. É sempre quando eu gravo mais. É sábado. Domingos. Normalmente é quando eu gravo. É os fins de semana. Durante a semana. É muito raro. É difícil. Eu chego a casa com tempo para gravar. Mas chego a casa são 10 e tal 11 horas. Começo a usajar como se não houvesse amanhã. E aos 20 semanas. Gravo de manhã. Começo a usajar ao mesmo. Que caralho. Bora lá. Vamos lá. Jogar aqui a frente ao Marítimo. Penáltimo. Aí está. Primeiro gol vai ser de penáltimo. Primeiro gol vai ser de penáltimo. Meu Deus. Quem é que marca melhor? Vitor Roque. Um bala para dentro. Lindo. Segundo gol da temporada. Segundo jogo. Segundo golo. Máquina. Vitor Roque. Acho que marca muito bem. Deixa-me só ver aqui. Em termos de. Dos novos que chegaram. Quem é que marca melhor os penaltis. Isto aqui. Acho que marca muito bem. Doce com dezesseis técnica. Doce com dezesseis técnica. O Vitor Roque. Doce com quatorze técnica. O Lucas Gorna. Onze com quatorze técnica. E o Hendrick. O treze com quatorze técnica. Todos os que vieram marcam os quatro bem. Penaltis. Que é muito bom. Porque assim já temos mais opções nos penaltis. Se alguma vez formos ao penalti. Um zero. Temos a jogar muito bem. Bem tranquilos. Gavi. Ui. Bem jogado. Bom armato ali do Gavi. Grande defesa. Sai canto para nós. Parisi. E no João Veloso a ganhar. Morato. João Veloso novamente. Gavi. Para rematar. Desta vez bateu no ponto de lança. É isto. Eu quero ver a equipa assim jogar. Posse de bola. Tiki-taka. Vem recuperar novamente. Gavi. Catellare. Vira o flanco. João Neves. Aarons. Vira para o maio. Gavi. João Neves. Onde há cruzamento. Não tira. Gavi. Rematou. Não remata. Que confusão. Eu também. Vai ser outro penalti. Oh meu Deus. Ah não há penalti. Já ia dizer. Fulso. Estamos a ser levados ao colo. Não paguei nada a ninguém. 18 armados contra zero. 78% de posse de bola. Minha nossa senhora. 78% de posse de bola. 23 armados contra zero. Fulso. E a porcentagem de passos. Quero sempre que seja acima de 90%. Está certo. Está certo. As coisas estão com o problema. Mas sei que são capazes de ir ainda melhor. Sem dúvida. Estão focados em tentar concretizar todas as instruções que eu lhes dei. que lá está. Vamos ser muito coesos. Isso é óbvio. Porque eles têm mentais espetaculares. Mas. Aqui possível golo. Possível 2-0. Catelar. Catelar e Gavi. Passos de bola. Passos completos. Tiki-taka. Por aí. Por aí a fora. Não vamos finalizar tanto. E se não finalizarmos tanto. Não vamos ganhar por muitos. Parece-me a mim. Portanto. Eu acho que este ano vamos ter. Vamos conseguir ter. Mais equilíbrio. E não sofrer tanto. Mas também não marcar tanto. Parece-me a mim. Não sei. Posso estar enganado. Mas vamos ver. Lembrem-me no final da época. De voltar a ver este pecado de vídeo. Para revermos novamente. Se estou correto ou não. No final da temporada. Entretanto. Vitor Roque. Marca 2 golos. Vamos ganhar 2-0. Que é Catelar e a falta. Falta. Vamos só fazer alterações. Vai ser complicado jogar aqui com o Henrique. Porque o Vitor Roque está. Está nas nuvens. A menos que nós troquemos de tática. Jogarmos com extremos. Por exemplo. E já tem mais possibilidade de jogar. Mas o Henrique é uma máquina também. Uma coisa que eu podia fazer. Era treinar o Henrique para jogar a meia ofensiva. Eu jogava ali no lugar do Constantines. Por exemplo. Ele joga ali. Do lado direito. Onde joga o João Neves. Vamos meter o Henrique a jogar. No lugar do João Neves. Temos que tentar aqui dar minutos de jogo a esta malta. Que eu quero ter todos capazes de... Capazes de jogar em condições. Não é duro. Atiramos os três homens ali do meio campo. Este do lado direito. Este do lado esquerdo. E este no centro. Ok. Entretanto o Doi. Que também pode entrar para o lugar do... Para o lugar do Parisi. O Berns também pode sair. Se quer ali para entrar. Já fiz as encalteções ou não. Já. Então vamos fazer o seguinte. Vou trocar. Não. Não vou nada. Não vou nada. Vou trocar o que tinha trocado. O veículo está a jogar bem. O veículo lugar e o Vitor Roque estão a jogar muito bem. Portanto. Vamos manter assim. Fazemos as encalteções da mesma. Entre os cento e tal e os setenta e poucos. Faço as alterações. Claro que não era a penalti. Foi claramente fora da área. Faço as alterações para termos também. Possibilidade de trocar os jogadores. E dar aqui uns minutos a alguns dos outros. Tentar manter a forma física e a preparação do jogo para estarmos prontos para todas as ocasiões. Caso entre um e saia o outro. Então tudo está tudo pronto. Ele também teve aqui mais duas oportunidades que podia ter marcado aqui mais golos. A defesa logo a recuperar o que é muito bom. Ganha ali Doig. Fizeram agora proposta pelo Doig. Eu pedi 60 milhões e eles não aceitaram. Mantém-se no clube. Mas lá está isto. Agora até o final do mês. Eu acho que acaba no final. Vai ser amarelo e vais levar o segundo amarelo. Claro. E agora é um lance perigosíssimo. Eu acho que também marcamos bem bem na hora. Porto não jogou pelo visto. Primeira jogada. Acho que devia ser como a última. Primeira jogada. Primeira jornada. Devia ser como a última. Deviam jogar todos ao mesmo tempo. Acho que era mais interessante. Fazemos quase 40 remates. É isso. Quanto mais remates fizermos, mais possibilidade temos de marcar golos. Isso é essencial. O número de remates é essencial para os golos. Pelo menos a probabilidade aumenta de marcarmos. Agora se forem 40 remates. O Hendrick. Skelly. Nadur. Isto é... Nadur a marcar. Assistência de Vitor Rock. E o 3G a surgir. Às vezes a quantidade de remates não quer dizer nada, não é? Tem umas 40 remates, mano. Fã. Com canassas. Assim vale a pena, mano. E nem é só a quantidade de remates. É mais... Olha, mais um do Vitor Rock. Há trick. Há trick do Vitor Rock. Coitado do Hendrick. O Hendrick deve estar a espumar da boca. Eu vou ter que treinar o Hendrick para jogar ali no meio-campo porque... Certo. E 44 remates. 76% de posse de bolo. O Marítimo fez um remate. Meu Deus. Nápoles nos espera, não é? Shots for days. Deixa eu ver o que é que isto quer dizer. You accumulated more than 5 XG in a game. Tivemos mais de 5... 5 de XG. Sério? Como que é a raça? Agora temos 3 dias e jogamos logo com o Nápoles. Vamos ver. Vai ser a nossa primeira supertaça europeia. Obviamente vamos entrar para ganhar. Nos dá tudo. Entrou os campeões da Liga Europa. Vitor Rock, meu. Já marcou um hat-trick no seu segundo jogo. 4 golos em 2 jogos. Cuidado com este menino. 3 golos e uma assistência neste primeiro jogo da Liga. Como que é a raça? Não me largam agora o João Fonseca. Querem levar o João Fonseca. Vamos ver se ele melhora. Se ele... Fica o melhor jogador. Se ele ganhar titularidade... Vai ser difícil. Vai ser difícil. António, Cidre e Morat são os dois excelentes. Bem, entretanto, vamos aqui para o jogo do Nápoles e já voltamos. Bem, cá estamos. Supertaça europeia contra Nápoles. Vamos ver. Raspadori. Lozano. Alguém que eu não conheço. Pelo menos o nome. Jalinski. Zambo. A gente não conhece. Mario Ruiz Central. Meu Deus. Matias Oliveira. Isto aqui é o primeiro jogo que eles estão a fazer na temporada. Ainda não jogaram? Será que é bom para nós, não é? Já temos dois jogos no bucho. Aliás, dois jogos não. Se calhar mais. Pronto. Ligue Supertaça. Não sei se os jogos... Temos dois jogos neste calendário do campeonato de um de clubes. Portanto, não sei se esses também entram aqui ou não. Ah, o Henrique. Eu tinha visto que ele também fazia esta posição mais ou menos. Portanto, nós podíamos... Por exemplo, eu faço esta posição bem. Tenho que treinar aqui. Que é trabalho de equipa passe. Não é mais nada, mesmo. Ela precisa, claramente, treinar o passe. Concentração também. Temos que ver em que posição é que nós o treinamos, não é? Bem, vamos lá. Vamos jogar aqui a frente desta equipa do Nápoles. Fazer pressão. Forçar para o pé ao pé. E siga. Vamos. Pá, deixa-me ver se já está... Já, o Tomazaru já pode ser convocado. E o Enzo ainda está lesionado. Bora, vamos lá. Vamos jogar frente ao Nápoles para a Supertaça Europeia. A nossa primeira Supertaça Europeia. Que nós... Que nós jogamos. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que fazemos. Não terá sido a melhor escolha aquela... Aquela na palestra. Mas pronto, vamos lá ver. Supertaça Europeia. Nápoles, Nápoles, Nápoles. Vamos lá ver o que é que fazemos. Lá está. Como nós estamos a jogar, eu estou confiante. Olha o Vitor... Ui, que grande defesa. Vitor Roque, vamos. Agora o primeiro posto, alguém que apareça aí? Ninguém. Vitor Roque aparece, mas manda por cima. Aquilo é quem, meu? Cara... Que vara a Esquelia. Que vara a Esquelia. É isso? Não conheço, mano. Aquilo extremo. Não conheço. Ok, acho que estamos a jogar melhor. Parece-me a mim. Pelo menos temos mais estatística. Eu o Veloso. E... Não sei se não foi dentária. Apareceu-me. E outro penalti para nós. Eu não acredito nisto. Penalti assim na luta. Ai, como que era? Vitor Roque para marcar. Já está. Lá para dentro. Vamos. Lindo. Ai, outro penalti. Ai, eu para mim gosto. Bem, Zé. A cena dos penaltis para mim é... Porquê é que foi penalti? Portanto, para já a nossa equipa está dentro da área adversária. Portanto, estamos a atacar. Não estamos a defender. Não estamos a ser levados ao colo. Não foi o árbitro que chegou lá e marcou o penalti só porque sim. Nós estamos lá à frente. Os nossos avançados estão na área adversária. Portanto, a cena do penalti... Acontece, mano. É uma falta dentro da área. Zé, quer saber. Foi penalti, marcámos. Estamos em vantagem. Nova remate contra 3. 66% de posse de bola. Vitor Roque, marca mais um. Meu Deus. Acho que vamos dizer muita vez este nome este ano. Aparece-me a mim. Segunda parte. Vamos lá. Estamos por cima do jogo. Uma segunda parte mais parada. Aparece-me a mim. Está na hora de fazermos alterações, talvez. Está na hora de fazermos alterações. Max Evans, Ender, Skelly. O Ender aqui e o outro. Falta a proporção do jogo. Onde é que está João Neves? Está aqui, João Neves. Constantinesco pelo Veloso. O Gorn na outra vez. Mais Turate e Parisi. Parisi para entrar também. Ah, deixem-me só trocar aqui onde é que eles estão. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que o lado direito? O Constantinesco para a esquerda e o Ketelera para o meio. O Ketelera jogar no meio. O melhor ofensivo construtor de jogo avançado a apoiar. Bora. Para se levar bem. Boa troca de bola. Skelly. É ali, Enderic. Vitor Rock sozinho. Cabeça. Foi um cabeceamento fraquinho. Acho que isto vai ficar um zero. Segunda parte muito fraquinha. Ganhamos. Ganhamos. Super. Está a ser o pé. É nosso. É nosso. Segundo troféu da temporada. Vamos. Vamos. Segundo troféu da temporada. Está feito. E vai ele com a taça. Ok. Diferente o vestes. Um bocadinho diferente. Realmente qualquer coisa diferente. Esperto está a ser o pé. O chão está tudo cagado. Tudo cagado de confeti. Há. Não sei. Deve estar tudo parado. Depois é metade do estádio. Azul e metade do estádio vermelho. Tem muita coisa para melhorar. Vai ver. Zé. Fomos superiores. Completamente superiores. 16 remates contra 5. 605% de posse de bola contra 35. Vitor Roque. Marca de penalti. Charles Quetelare. Melhor em campo. 7.9. E fomos. Buscar mais uma taça. Mais uma taça para nós. Excelente. Dois troféus neste episódio desta quarta temporada. Supertaça. Cândido Oliveira. E Supertaça Europeia. Dupla de troféus. Gord na estreia-se pelo Benfica. Cá está. E está feito mesmo. Dois troféus. Já são nossos. Supertaça e Supertaça. Lindo. Próximo é Taça da Liga. Entretanto. Ainda não há sorteio de sorteio. Isso na Liga de Fimpe já não há sorteio. Mas houve sorteio da Taça da Liga. Calhamos com o Marítimo e com trofeirense também. Na Liga. Estamos à frente. Ainda aconteceu só um jogo. Porto e Sporting ainda não jogaram. Houve 3, 6, 7 equipas que ganharam o primeiro jogo. E outras 4 que empataram. Ou não. Ou 2 que empataram. Foi só um jogo. É isso malta. É isso. Objetivos é ganhar tudo. E chegar o mais longe possível. Na Liga de Campeões. Mínimo dos mínimos. Fazer o que a direção nos pede. Que é a quartos de final. Digam-me o que é que acham da nossa equipa. das nossas instruções. Da nossa tática. Pá. Estamos excelentes. Excelentes. E bom. Foi técnico. Da equipa técnica. Pelo visto. Há aqui muitos jogadores que não têm a opinião formada. O meu respeito. Pelo visto. Aqui foi uma coisa que aconteceu. Eles deixaram ter opinião. Não sei o que é que foi. O que é que está lá. Ainda está aqui fora dos grupos. No passado tínhamos aqui um grupo com eles. Agora temos dois grupos. Aproximadamente o mesmo tempo no clube. que tem geralmente um caráter resoluto. Ok. Basicamente jogadores da formação. Praticamente. E aqui é com os jogadores que estão aproximadamente o mesmo tempo no clube. Que tem geralmente um caráter bastante profissional. Ah. Isto é os mais profissionais e os mais resolutos. E aqui. Não entra em nenhum dos grupos. Novos jogadores. Já está. O cartelário é o novo jogador. E é a contratação da temporada. Contratação da temporada. Uma vez o melhor em campo. Já fez uma assistência. Três jogos. Mas claramente o que se está a destacar neste momento. É sem dúvida. Como é que ele está? Vitor Roque. Três jogos. Cinco golos. E uma assistência. Excelente início para este brasileiro. O Henrique está a ficar um bocadinho para trás. Mas lá está. É o normal. Um vai ter que ser mais titular do que o outro. Mas pronto. Já está. O homem fez um jogo na liga e marcou três gols. Ah. Trequezinho. Acho que estamos a ter um início muito, muito positivo. Entretanto. Eu vou voltar. Diria eu. Para. Este jogo. Porto. Nacional. E Sporting. Ou então. Talvez antes. Porque vai ser Liga de Champions. Certamente. Vão ser sorteados os jogos. E provavelmente vamos voltar no primeiro jogo da Liga de Champions, por exemplo. Talvez. Ou então. Será aqui o Porto Nacional Sporting. Ou então se calhar um dos jogos da Liga de Champions que cai aqui junto com estes jogos, por exemplo. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. Para já é isto. Ganhamos duas pertaças nestes três jogos. Início excelente. Vitor Roque. Fortíssimo. Três jogos. Cinco golos. Uma assistência. E é isso, malta. Grande abraço. Fiquem bem. Vejo-vos no próximo vídeo. Já um bocadinho à frente no jogo. Ou nos primeiros jogos da Liga de Champions. Ou aqui neste... Nestes jogos contra o Porto e contra o Sporting. Por aí vai. Grande abraço, malta. Fiquem bem. E vejo-vos no próximo vídeo.